Bom, eu sempre fui uma mulher muito livre, muito solta, tinha uma opinião muito forte, ariana, independente, dona de mim, a vida inteira sempre trabalhei, busquei ter os meus meios, minhas coisas e eu tava bem tranquila nessa vibe, né? Até que quando eu tava mais ou menos com uns 17 anos de idade, era março de 2003, eu me aproximei de um rapaz. O histórico que as pessoas falavam desse rapaz era que ele não respeitava muito a mãe dele, que ele tinha uma personalidade muito forte, assim, assado, mas comigo batia de frente, né? E eu quis encarar esse relacionamento e ali fomos. Comigo, ele era incrível, ele era um cara tranquilo, um cara doce, a nossa família se conhecia, então todo mundo se tratava muito bem e beleza, rápido a gente começou a namorar. Com o tempo, as coisas iam acontecendo, ia fluindo, começaram, né? O autoritarismo, aumentar a voz, tratar com brutalidade e eu também, porque eu não aceitava e minha forma de revidar era também sendo forte. Eu lembro que uma das vezes, assim, que o nosso relacionamento, ele começou, ele era bom e depois ele começou a ser desgastante com muita rapidez por conta da personalidade de cada um. Porém, a gente tinha as nossas coisas boas também, então a gente tentava sempre valorizar essas coisas boas. Mas uma das vezes muito marcante pra mim foi quando eu fui tirar minha habilitação. Eu fui pra fazer a prova e ele foi junto e eu reprovei, porque eu fiquei muito nervosa. Esse dia, ele começou a me humilhar, ele começou a gritar comigo e foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente. Era tipo, puxões, arranhões, aperto, sabe? Era esse tipo de agressão que sempre me deixou marcada. Eu terminei com ele nesse dia, né? Eu falei, não quero mais. Só que ele veio, ele chorou, ele pediu perdão, falou que nunca mais encostaria a mão em mim, pau. E o meu coração falou mais alto, né? Mas a emoção falou mais com a razão. Voltei com ele e começamos a ficar. Só que aí, do mesmo jeito que a intimidade foi acontecendo, as brigas também foram acontecendo. A intimidade aumentando, as brigas iam aumentando. Daqui a pouco a gente não tava se respeitando nem na frente da família mais. Tinha virado uma zona aquilo ali. E aí, o que que acontece? Ele vira pra mim, eu comecei a fazer faculdade, né? Me buscou na faculdade, me levou pra jantar, virou pra mim e falou que ia embora pra outro estado. Assim, do nada. E eu, tá, tranquilo, você vai embora, então vamos terminar. Ele falou, não, não quero terminar, não quero, não quero. Nessa época, minha mãe também tinha ido, né? Pra outro estado. Então, eu fiquei morando com a minha irmã ali e tal. E tranquilo. Ele foi, mas decidimos que não iríamos terminar. Começamos o relacionamento à distância. Mas aí você pensa, eu tava na faculdade, tinha acabado de conseguir um emprego novo. As minhas amigas do meu emprego faziam faculdade na mesma faculdade que eu. Então, a gente criou um grupo de amigos. A gente tava saindo, a gente tava curtindo, a gente tava se divertindo, bebendo, conhecendo pessoas. Eu já não tava mais querendo aquele relacionamento à distância. Foi quando eu liguei pra ele pra terminar. E aí, o que que acontece? Quando eu liguei pra ele pra terminar, a primeira coisa que ele usou foi... Ai, porque se você terminar comigo, eu não vou suportar e eu vou me matar. Primeira coisa. Ele viu que eu não cedi à vontade dele, continuei com a minha vontade de terminar. Ele veio com o ponto 2. Ai, porque eu tô muito abalado, porque eu fui preso, porque eu apanhei da polícia injustamente aqui, por coisas que eu não fiz. Na verdade, até hoje, eu não sei o que é que ele foi que aprontou, que ele tentou usar isso. Não, continuei com o meu foco de terminar. Ai, ele veio com o ponto 3. Eu tô indo pra igreja, você não deixou nem eu terminar, Deus tá me transformando, eu vou ser outra pessoa, barará, bererê. E mesmo assim, eu quis continuar terminando. E por muita insistência dele, ele acabou voltando pro meu estado e indo atrás de mim pra gente poder voltar. Ele conseguiu, ele venceu. Alguma coisa dentro de mim ainda gostava dele e aquele nada que tinha dentro do meu coração virou muito e eu voltei com ele e aceitei ele de volta. E aí, só que agora, dessa vez, ele queria casar. E ele pegou e me pediu em casamento. Queria que a gente voltasse pra igreja, que a gente tivesse uma vida digna. Ele tava na igreja mesmo, né? Ele quis continuar seguindo, acreditando naquilo e tal. E beleza, não sei como que eu passei pela lavagem cerebral, mas eu consegui concordar com as coisas dele. E aí, no dia 12 de dezembro de 2006, três anos depois que a gente tinha começado, eu assinei a minha sentença de depressão, de angústia, de pânico, de tratamento, de tudo aquilo psicológico que um abusador pode causar no ser humano. Sim, no dia que eu assinei o papel do meu casamento, foi o dia que eu assinei a minha sentença de tristeza e de infelicidade. Porque a gente brigou na nossa lua de mel, pra vocês terem uma ideia, por conta de um ciúmes bobo. Ele saiu, ele me deixou sozinha no restaurante, eu tinha que implorar, mandando mensagem, pedindo pra ele voltar lá, pra poder me buscar, que a gente tava num lugar onde não era fácil. E com muita insistência, ele voltou pra eu ir buscar, no dia da lua de mel. Ali já tava muito infeliz. E pra vocês terem uma ideia, a gente casou sem casa. Quem casa, quer casa. A gente só tinha o que os parentes e amigos tinham dado de presente. Então, pegamos tudo e fomos parar dentro da casa da mãe dele. E aí, lá dentro da casa da mãe dele, aí ele se sentia à vontade pra me maltratar, pra me humilhar, pra me agredir verbalmente, fisicamente, como eu disse no começo dessa história. Ele não respeitava nem a mãe dele. Ele ia me respeitar. E ali, eu sofri muito humilhação. Calada. Teve um dia, que eu acho bem legal aqui relembrar, que a gente brigou, ele pegou tudo que era meu. Tudo, 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 tudo. Acho que foi porque eu cheguei da faculdade mais tarde. Eu não lembro direito. Ele pegou todas as minhas roupas, jogou no chão e falou pra mim, se você quiser dormir, você dorme aí. Vendo que eu ia dormir mesmo em cima das minhas roupas, ele pegou e molhou. Ele jogou água em cima das minhas roupas. E ali, eu dormi. Em cima das minhas roupas, no chão, molhada. Porque eu não queria dormir em lugar nenhum. Porque eu não tava na minha casa. E eu não sabia o que fazer. Aquela situação já tava me deixando péssima. Aí, teve um dia que eu cheguei e o pai dele não sabia que eu tava dentro do quarto. E começou a falar mal de mim. Quando ele me viu, que eu saí, que ele me viu, eu peguei tudo que era meu e voltei pra casa da minha mãe. E lá morava minha irmã com a família dela, né? E ali, quando ele chegou de serviço, ele me ligou, onde você tá? O que que aconteceu? Eu falei, olha o seguinte, ou você vem pra cá, porque é dentro da casa dos seus pais, eu não moro mais, ou acabou o nosso casamento. E aí, ele pegou, desligou, arrumou tudo que era meu, que era dele, e foi mudar pra casa dos meus pais. Que aí, veio mais o inferno. E nesse período, minha mãe já tinha voltado pro nosso estado também. Nesse período aí, eu lembro que eu ia fazer 21 anos de idade. Era a minha festa de aniversário. E ele implicava com tudo da minha família. Tudo. O jeito de falar, o jeito de sentar, o jeito de conversar. e eu tinha que aguentar tudo calado. Ele criticava e reclamava de tudo ali dentro. Eu não sei qual que era a pior, tá dentro da casa da mãe dele ou tá dentro da minha própria casa. E quando chegou na minha festa de 21 anos, eu sempre amei aniversário. Sempre amei fazer festa, convidaram os meus amigos. E aí, eu peguei e falei, que ia fazer ali uma resenhinha só pros amigos. E esse dia, a gente teve uma briga muito feia. Sabe por quê? Porque o freezer que o meu pai e a minha mãe colocaram a cerveja que eles compraram pra eles tomarem com o dinheiro deles, tava no mesmo freezer que o refrigerante. E a cerveja era do inferno. E aí, não podia colocar a cerveja no mesmo freezer porque eu deveria ter impedido os meus pais de terem colocado. Sabe, velho? Era uma coisa bizarra. Que não tinha como eu brigar com os meus pais por conta disso. E foi uma briga muito feia ali. E a gente, nossa, saiu, foi horrível e estragou o dia do meu aniversário totalmente. Sabe, ficou aquela marca, aquela mancha, nosso relacionamento extremamente desgastado. Foi quando o pai dele decidiu dar um barraco pra gente morar. O pai dele deu o barraco pra gente morar e acredite, um barraco velho, caindo os pedaços. Mas lá fomos nós. Humilhação, maltratação, tudo aquilo continuou, acompanhou a gente. A gente só tava mudando de casa. A gente não tava mudando de vida, de fato, né? E ali começaram várias humilhações e dentro da igreja tinha grupo, né, de mulheres e aquele tanto de mulheres passando pelo mesmo que eu estava passando e a igreja normalizando a situação. A igreja, ou melhor, as pessoas que frequentavam a igreja, diziam, você tem que orar pra Deus transformar o seu casamento. Gente, Deus não transforma casamento nenhum. Deus transforma pessoas. Se a pessoa não quer ser transformada, infelizmente o casamento não flui, porque casamento é feito por dois. Deus é o elo desse casamento. Então, se eu tô trabalhando pra evoluir, o meu marido continua do jeito que ele tá, como que eu vou fazer ele mudar? Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Mas a igreja pregava que eu conseguia porque uma mulher consegue mudar um homem e não consegue. Ninguém muda ninguém. Mas eu acreditava nisso. E por mais que doía, sabe, eu continuava tentando. Foi quando em 2012, eu simplesmente, a gente simplesmente, com muito trabalho, muito custo, coloquei o meu nome na reta e o da minha família na reta e abrimos uma loja. Aí a gente abriu essa loja, pelo menos nos negócios, Deus tava abençoando. Claro, eu ali, né, em cima, lutando, ligando pra banco, usando o meu nome, abrindo empresa no meu nome, no nome do meu pai, no nome da minha irmã, comprando isso no crédito da minha mãe, da minha irmã, era eu e a minha família. Abrimos uma loja, abrimos duas lojas, abrimos três lojas. Sim, três lojas. E quando dava certo, o mérito era dele. Quando dava errada, eu era burra, eu era inútil, eu não prestava. Aquilo pra mim era de puxar o meu coração com as mãos, sabe? A falta de gratidão e de admiração que ele tinha pelo que eu e minha família tentava fazer em prol daquele relacionamento, que parece que só a gente queria fazer funcionar. Enfim, acabou que, disso tudo, eu decidi começar a fazer faculdade. E assim, eu e ele, a gente brigava tanto, tanto, que muitas das vezes, eu deixava de fazer o que eu queria pra fazer o que ele queria pra não brigar. Ele falava que a cor do meu cabelo era feio e todos os dias ele falava, a cor do meu cabelo é feio, você tem que mudar seu cabelo, você tem esse cabelo pra chamar atenção, ele falava tanto isso que eu mudei a cor do meu cabelo pra gente não brigar. Ah, porque você usa batom muito forte porque é pra chamar atenção? Nossa, tá bom, para de usar o batom pra não brigar. E de pouco a pouco eu fui deixando de cuidar de mim exatamente pra agradar ele. Então, eu tava acabada, eu tinha que ir pra loja e detalhe, eu tranquei a minha faculdade, eu não terminei a minha faculdade não. Eu trabalhava de manhã até a noite, de manhã até a noite, ai de mim se eu atrasasse 15 minutos no meu trabalho, não podia atrasar de jeito nenhum, não tinha tempo pra cuidar de mim, não tinha tempo pra respirar e ainda tinha que ser humilhada, maltratada, não recebia um carinho, um afeto, um amor, sabe? Nada. Então, eu tava extremamente desgastada e foi quando eu decidi fazer faculdade. Aí, quando eu decidi fazer faculdade, era em Curitiba, no estado vizinho. Então, eu ia e voltava de van todos os dias e tinha dia que eu tava extremamente cansada, né? Extremamente cansada. e ele queria que eu ficasse na loja e eu falei, não vou, comecei a bater o pé e falei, não vou ficar, eu preciso descansar, eu tava morta, descansada já, trabalhava o dia inteiro, tinha que ir pra aula, não, não, não. E aí, foi quando eu formei. Aí, eu me formei, né? Nessa época, eu emagreci, eu pintei o meu cabelo, eu comecei a curtir mais porque eu tinha feito outras amigas na faculdade, eu tava me sentindo mais viva, um pouquinho mais mulher, um pouquinho daquela mulher feliz do começo dessa história, sabe? E ele decidiu abrir uma quadra de tênis. E assim, a gente faliu na época, eu era completamente contra na época porque a gente já tava com casona, carrão, várias lojas, a gente cresceu muito financeiramente, isso sim. E pra mim, tirar o dinheiro que a gente tinha pra poder fazer coisas pra gente, pra investir nisso, era muito errado. mas hoje eu agradeço porque ele ficou tão entretido nesse trem de tênis, nessa quadra de tênis, que eu tinha tempo pra ser eu, pra respirar, pra fazer minhas coisas, entendeu? Então, acabou que foi melhor, no final foi positivo ter feito essa quadra. Aí, eu lembro que a gente já tava super bem numa casa maravilhosa e minha irmã mudou pra São Paulo e eu comecei a frequentar São Paulo, né? E ele, às vezes, ia comigo, às vezes não, eu ia sozinha. E detalhe também, essa época, ele começou a me cobrar ter um filho. Ele falava assim pra mim que já tava na hora da gente ter filho e tal, porque a sociedade faz você engolir essa ideia e não passava na minha cabeça. Na época, eu não é que eu não queria, é que eu fui diagnosticada com policístico no ovário, então eu tinha dificuldade pra engravidar, sabe? Eu tinha que fazer tratamento e pra mim era horrível porque ele falava pra mim que eu era seca, que eu não era mulher nem pra ter um filho, nem pra engravidar eu não prestava, cara, isso pra mim era um ó, era dolorido. No meio da família dele, as pessoas falavam sobre isso. Tipo, ah, ela não pode ter filho, pra ela ter filho ela tem que fazer tratamento, sabe? E tipo, isso me doía lá na alma, era uma coisa muito íntima minha. Então, era muito ruim passar por essa situação. E a minha irmã, quando ela foi pra São Paulo, a gente ia também e tal, e os temas, eles, a gente foi conseguindo se dar um tempo, assim, de tudo que eu passava com conseguir dar uma respirada em outro estado. E aí, com isso, eu falei o quê? Eu falei, vou fazer uma festa de aniversário. Com 21 anos de idade, foi a última festa que eu tinha feito, aquela que a gente brigou feio, depois eu nunca mais tinha feito. E eu liguei pra minha irmã de São Paulo, convidei ela, e nesse dia ela veio, eu busquei ela na rodoviária, a gente foi no mercado, eu fui colocar os meus cílios, eu fui me arrumar, e atrasei 40 minutos pra chegar na loja. E quando eu cheguei lá, ele tava muito estressado, porque ele tinha feito um compromisso. E eu não cheguei na hora, eu falei, desculpa, realmente atrasei, ele não quis saber, e começou a falar pra mim, no dia do meu aniversário, que se aparecesse alguém lá em casa, ele ia fazer eu passar vergonha, que era melhor não convidar ninguém pra lá. Mas já tava tudo organizado. Esse dia, ele me humilhou muito na frente da minha irmã, eu fiquei muito abalada. E esse dia, eu saí de lá, eu falei pra ela, anota o que eu tô te falando, eu vou sair dessa situação. Eu voltei pra casa, e nesse dia, a gente não fez nada, eu desmarquei, fiquei com medo mesmo de dar B.O. e tudo isso, e comecei a planejar a minha separação. Eu tinha que planejar como eu ia tirar o meu nome e o nome dos meus parentes das sociedades que a gente tinha em lojas, em compra de carros, de casas, de toda aquela dívida, toda aquela aliança que a gente tinha ali com ele, né? Então, eu me preparei pra em dois anos conseguir me separar estruturar e sair desse relacionamento com a cabeça erguida e ir trazendo a bagagem que eu tinha colocado dentro da minha mala. E foi aí em que eu, nesse processo de separação, comecei a ir mais pra São Paulo pra visitar minha irmã e em uma dessas transições de carreira, eu conheci uma pessoa que foi essencial pra mim. Ela foi uma pessoa que ela conseguiu me escutar e quando eu falava, eu conseguia me perceber e nessas percepções, eu conseguia entender o que que era melhor pra mim e que eu não podia ficar postergando esse final porque quanto mais eu postergava, mais eu perdi a oportunidade de ser feliz. E nisso, foi em agosto, em outubro, em outubro, eu estava em casa, eu levantei, eu vesti uma roupa, eu peguei o meu cartão, o meu dinheiro, o meu celular e saí de casa com a roupa do corpo e vim parar em São Paulo. Vim pra cá e decidi começar tudo de novo. E não foi nada fácil. Pra uma mulher que já tinha casa, morar de aluguel, pra uma mulher que já tinha carro e do bom, andar de ônibus, pra uma mulher que era patroa, virar funcionária, foi muito doído, foi muito doloroso. Eu sofri muito. Mas se eu tinha uma coisa que ninguém podia me dar, era paz. Tinha paz, respirava, eu era bem tratada, eu era amada, eu sou, na verdade, né? E isso pra mim tava ótimo. Mas a minha paz não acabou aí, porque o outro, o ex-marido, ele me perseguiu durante oito meses, até ele descobrir onde eu estava trabalhando em São Paulo e ele foi lá. E ele viu que os olhos dele provavelmente não queria ver eu com outra pessoa. E depois disso, tudo começou a mudar, porque até então, todas as despesas que ele tinha feito no meu nome, ele pagava. Porque ele tinha esperança de eu voltar, mas depois que ele me viu com outra pessoa, ele viu que eu não ia dar o meu braço a torcer, ele começou a me implicar. Hoje, eu luto na justiça pra poder ter o divórcio, porque ele não me deu o divórcio. E a justiça do Brasil, infelizmente comigo, tá sendo falha. Tá sendo muito falha. Mas tem quatro anos que eu sou casada com esse novo homem, com esse homem que me ajudou. E detalhe, eu tenho um filho de dois anos e seis meses. Ou seja, é porque Deus não queria que eu tivesse filho com ele mesmo. Imagina se eu tivesse. Tem que lutar, tem que acreditar que a justiça vai ser feita. Eu sou muito feliz. E deixo um exemplo pra vocês de uma coisa muito importante que eu falei e vou repetir. Se você quer transformar, transforme a si mesmo, sem querer transformar o outro. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Eu amei essa história pelo desfecho, pelo final, por ela ter conseguido ser forte, por ela ter encontrado a mulher intuitiva e aquela mulher que tem dentro da gente, que a gente desapega dessa mulher que a gente é pra se apegar a um predador, a um homem, seja ele bom ou ruim. A gente nunca pode se perder como ser humano. E uma coisa muito legal que fica dessa história é exatamente o fato de dentro da igreja aconselharem, apoiarem as mulheres a tentarem mudar o homem. Gente, ninguém muda ninguém. Você não muda sua mãe, sua mãe não muda o irmão, o irmão não muda o filho. Entendi, ninguém muda ninguém. Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu processo, todo mundo tem um lugar onde cresceu, onde foi criado, com quem foi criado, como os pais da pessoa que criou foi criado. É uma bagagem tão atrás, sabe, que a pessoa só muda quando ela quer. Se a pessoa não quer, ela não muda. Ah, mas eu comecei a namorar e ele mudou da água pro vinho. Ótimo, ele mudou, porque ele quis e ele se inspirou em você. Mas você pode, às vezes, ser a mulher mais incrível do mundo e ele vai continuar sendo o mesmo. E vice-versa também. Também tem mulheres também que fazem muitas coisas, meus vinhos, de ser menor, né, e quando casa, muda completamente, se torna outra pessoa. Por quê? Porque toma propósitos diferentes na vida, mas isso só acontece no tempo dela. Quando ela olha pra ela e fala, agora eu quero casar, agora eu quero ser mãe, agora eu vou fazer isso acontecer. Caso contrário, vocês vão continuar num looping ali de briga eterna. Então, não tente mudar o outro, tente mudar você. Busque o autoconhecimento, busque tratar a si mesmo, busque se amar, que aí, meu amor, o resto vai ser muito consequência. Manda sua história, deixe nos comentários se você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo. e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.